Hoje é o grande dia, hoje é o grande dia, vamos acordar caramba, é hoje o grande dia, é hoje gente, e assim eu começo o vídeo com essa carta acabada, ai ai, eu achei que eu não ia conseguir dormir, sabe como eu dormi? Gente, eu não tava, eita, eu não tava conseguindo dormir, eu contei até cem, eu fiquei um, dois, gente, hoje é o grande dia, nós vamos ir pro Marina Park, nós estamos muito ansiosos né, e quem não sabe o Marina Park é um parque aquático, nós vamos passar o dia inteiro lá, em Capão da Canoa, e agora são 7 horas da manhã, a gente vai sair, pretende sair pelas 8 pra chegar lá às 11 horas da manhã, então vamos lá, vamos. Agora a gente tá no banheiro, oi gente, exatamente o que a gente não filmou pra vocês, porque a gente ainda tava com fogo, é, e agora a gente tá um terço da viagem, isso aqui é detergente, sabonete, eu acho que é, gente, aqui o pastel é muito bom, quero comer o enroladinho porque ela não gosta de pastel, como é que foi tão, quando a gente chegar lá a gente filma né, que não. Acabamos de chegar, pois é, é muito longe gente, sério. É longe, levou 3 horas, mas chegamos então, vamos lá. Olha a música. Não, vamos descer. A Patty? E eu que aprendi a cena, eu cheguei a cair, eu me levantei da bola esse ano que eu desci. Gente, eu estou filmando como dá, tá bom? Mas agora a gente está indo... Eu vou ir de novo porque eu fui numa bola de três pessoas e como nós estamos em quatro, agora eu vou subir para ir de novo com a Carol. Não sei se vocês estão me escutando muito bem que nós estamos com uma capinha à prova da água, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Por aqui? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Carol. Você logo, logo vai parar de estar de costas. Preparado? Sim. Aí eu não estou. Vamos lá. Vou te dar oi. Eu sou um celular. Vamos lá. Vamos lá, vou te dar oi. Vamos lá, vamos lá. Está oi. Está oi. Está oi, não. Está oi? Meu, eu sou muito ruim, velho Olha, eu tô todo mundo lá Já estamos a... Ah tá, oi Oi gente, a gente já almoçou, só que a gente não falou pra vocês Almoçou em duas horas, tá? É, mas eu gostei nada E agora nós estamos descansando um pouquinho, porque nós estamos cansados Daqui a pouco nós vamos começar de novo Então tá, enquanto a gente vai fazer alguma coisa interessante, a gente grava pra vocês, tá bom? Beijo Beijo Gente, acabei de ir na rampa, agora é a vez da Carol Tá frusinha, porque não tem sol E eu acho que é ela agora, eu vou filmar pra vocês, tá bom? Agora ela tá vindo a Carol Meu Deus, ela sempre vira Tudo bem? É muito legal A Carol acabou de ir, ela sempre gira Meu Deus, não chega nada Não tem sol, mas tá bem calor O tio é bem querido Ele disse que ele ia me dar um empurrão Agora nós vamos largar o celular, porque nós vamos aproveitar mais um pouquinho, tá bom? A gente tá gravando conforme dá, tá gente? É Vamos lá, a gente vai num tubogão com a capinha, né Carol? É Vamos ver se não consegue levar, tá bom? Beijo A gente foi num da boia com a capinha Agora a gente vai nesse daqui, ó Que aquele balde lá enche Daí ele vai cair Olha aqui, a marelinha Vamos chegar antes do balde, o tio é a Carol A Carol Tá em cena Vai, tio Meu Deus Dá? Não, não Agora Agora A Carol vai sempre de costa, meu Gente, estamos indo Agora a gente vai um pouquinho pra praia Não sei se a gente vai pra praia, não sei A gente vai levar o Rafa lá pra... Porque ele vai ficar lá com os amigos dele A gente já tá indo, tava muito legal, né Carol? A gente foi seis vezes naquele brinquedo assim Isso aí Conforme a gente vai fazendo alguma coisa a gente grava pra vocês Beijo Beijo Tchau Marina Tchau Então a gente estamos aqui no carro Meu Deus, olha o meu cabelo Tá um do lado Bom gente, agora a gente não foi na praia Porque tá muito frio, né? Verdade Não tá muito frio Mas tipo, você tem um vento que tá ruim Tipo, de, né Carol? É E não tinha ninguém no mar Daí, tipo É E agora a gente já estamos aqui no carro A gente parou um pouquinho Porque nós estamos cansadas Logo nós vamos pra casa, né Carol? É E agora é? Deixa eu... É... Quatro e meia Quatro e meia Achei que fosse mais tarde Passou rápido Eu também A gente não ficou tanto lá Porque a gente tava cansada Meu, a gente foi em vários brinquedos Tipo assim, a gente... A gente não foi em todos, óbvio Mas tipo, a gente foi em vários... Em um brinquedo várias vezes, né? Tava muito legal A gente foi em... Em dois... Dois que a gente foi em mais Então é isso Quando a gente fazer alguma coisa interessante A gente tá comendo essa barrinha aqui Que é a mais maravilhosa do mundo Eu conheço Então tá, gente Beijo